Histórias pra ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Semana nova, episódio novo. Tá começando mais um Histórias pra ouvir lavando louça. Mas episódio de qualquer tipo de conteúdo do Terapia só começa mesmo depois de uma coisinha, né, Ale? Ué, do quê? Depois que a buchinha já estiver cheia de espuma, né? Agora você trouxe verdades pra esse podcast, tem que ir pra prática, tá? Só na teoria ninguém deixa a pia brilhando, não. Exatamente. E se tem alguém que entende tanto de teoria quanto de prática, essa é a pessoa que a gente convidou pra contar a história hoje. A Lilian vai contar como foi a jornada pra dar conta de criar dois filhos pequenos sozinha e ainda sair do telemarketing pra se transformar em professora. Como eu falei pra vocês, o trabalho da autoestima é uma coisa que demora pra gente reconstruir, né? Então eu mesma achava que eu não era nada, achava que eu não ia conseguir nada, que eu nunca ia ter nada, que a vida ia ser sempre essa coisa de... Esse deserto, eu achei que seria assim, sempre seria assim. Mas a vida tá melhorando. E aí, todo mundo pronto pra mais uma? Eu tô prontíssimo. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias Pra Ouvir Lavando Louça. A Lilian nasceu na Zona Leste de São Paulo, numa família bem humilde, e cresceu também morando na cidade. Só que ainda bem novinha, ela teve a sua primeira filha em um casamento que não demorou muito pra acabar. E aí, não muito tempo depois, ela começou um segundo casamento. Só que aí a história se repetiu. Ela teve mais um filho e pouco tempo depois se separou. Agora, adivinha nas costas de quem ficou a criação dos dois filhos? Pois é. É exatamente essa resposta que tá aí na sua cabeça. Nessa época, ela tava trabalhando como telemarketing e se mantinha a partir disso. Mas a segunda separação foi muito pesada pra ela e foi aí que ela decidiu mudar pra Sorocaba com os filhos, onde a mãe dela mora. E aí, me mudei pra cá. Sem emprego, sem dinheiro, só com meus dois filhos e com esperança que as coisas talvez melhorassem em algum momento, né? Que aqui, pelo menos, eu sairia do aluguel. Tem a casa aqui, que é uma casa emprestada, que é essa casa que eu moro até hoje, né? Mas eu tenho planos agora de me mudar daqui, agora que a situação melhorou um pouquinho. E aí, me mudei pra cá, mas sem nada. E eu não tava bem psicologicamente também, né? Tinha acabado de me separar. Então, eu entrei numa depressão terrível, assim. Foram uns três anos, quase, até eu conseguir me reerguer. Mas, no meio disso, eu tinha que sustentar meus filhos, né? Mas, eu fazia o que eu podia. Então, aqui, eu tentei contatos que eu tinha com amigos, né? Porque eu já tinha morado aqui no interior antes. Então, eu tinha contato de amigos que conheciam pessoas, que têm empresas e tudo. Consegui um emprego ali, outro aqui. E, mais por indicação, aqui muita coisa é indicação aqui no interior de São Paulo. Como em cidades do interior, normalmente é, né? Mas, assim, sempre entrava no empecilho de... Os meus filhos. Porque, como é só eu cuido deles, então, era sempre se meus filhos ficarem doentes, ou se meus filhos precisarem de ajuda. Eu nunca tinha muito respaldo de empresas, assim. E acabava não ficando muito tempo em empregos por conta disso. Era essa a justificativa que eles me davam, entendeu? Então, eu acabei migrando pra informalidade, que é os freelancers, né? Que o pessoal chama de freelancer. Outro dia, na minha época, chamava de bico. E aí, eu acabei fazendo tudo quanto é coisa. Porque uma coisa vai chamando a outra, sabe? E aí, eu fiz faxina pós-obra. Eu fiz, que é um pouquinho pesado. Eu fiz faxina na casa das pessoas. Fiz festa infantil, aquele de pintar o rostinho das crianças, fazer o balãozinho. Passava roupa na casa do pai de uma amiga minha. Mas aí, eu fui fazendo tudo que me aparecia, eu pegava. Fazia também esse do farol, de entregar panfleto. Fazia tudo isso. Pra ir sustentando meus filhos e não deixar faltar nada em casa. Só que, invariavelmente, nada disso é garantido. Uma semana, você consegue três, quatro trabalhos. Na outra semana, não aparece nada. E meus filhos precisam comer todos os dias, né? Essa é daquelas frases que são quase um tapa na cara da gente, né? Vamos falar a verdade. Porque parece algo tão óbvio, só que, ao mesmo tempo, é uma preocupação pra muita gente no nosso país. Ainda mais no momento atual que vivemos, né? Com milhões de pessoas aí em situação de vulnerabilidade alimentar. Passando fome, vamos falar a verdade. Enfim, a gota d'água veio pra Lilian quando, num dia, ela teve que dividir uma única salsicha entre ela e seus dois filhos. Naquela época, eles eram bem pequenos, então não tinham a dimensão do que era aquilo. Mas, pra ela, foi um golpe muito forte. E foi aí que ela parou pra pensar até quando ia aguentar essa rotina. Isso de vender o almoço pra pagar a janta e nunca ter garantias é muito dolorido. Como a Lilian diz, você fica sempre em estado de alerta. Seu corpo nunca relaxa porque tá sempre preocupado. E a próxima refeição? Alguns momentos, assim, foram muito difíceis porque eu também não tava bem psicologicamente, né? Mas, dentro disso, eu já tava procurando atendimento, já fui tratar uma depressão que eu tava severa. Mas eu tava... Sempre tive muita esperança, assim, que talvez as coisas iriam melhorar, sabe? Mas, aqui, no interior de São Paulo, eu não sei, é em todo lugar, sabe? Porque eu, por um tempo, eu parei de prestar mais atenção nisso. Tinha muita questão de você é mãe solteira, você é uma mãe solo. É como se isso te desvalorizasse como pessoa, sabe? Eu acredito, de verdade, pra minhas amigas também que criam os filhos sozinhas, que isso, na verdade, não é um desvalor, sabe? Não é um desmerecimento você ser mãe sozinha. É uma coisa que te valoriza, porque a gente precisa ser multitarefa. A gente precisa se organizar, a gente cuida de outras vidas sozinhas, além de cuidar da nossa também, né? Eu acho que você ser mãe sozinha não é bem um título, sabe? Mas é... acaba... é... trazendo valor pra você e você acaba tendo que se esforçar um pouco mais e você acaba sendo uma pessoa de mais valor do que alguém que tem uma família tradicional e tal, porque a família bem estruturada, ela facilita muitas coisas, né? Agora, a pessoa que é mãe sozinha, ela tem que aprender a ser uma estrutura sozinha. É aquela velha reflexão que a gente já fez em vários episódios aqui sobre a maneira como a sociedade encara uma mãe solo. Chega a ser constrangedor a quantidade de vezes que a história se repete. Um casal se separa e a criação dos filhos fica só na mão da mãe. E aí, o que a sociedade faz? Julga a mãe que luta sozinha e praticamente esquece do pai, porque, né? É a mãe que tem que levar a culpa. Chega da raiva, porque quando a gente fala assim, parece tão óbvio que quem é a pessoa errada da história é o pai ou o cara que abandona. Mas, infelizmente, não é assim que muita gente ainda vê. E se a gente ainda conta essas histórias, é porque é mais do que direito dessas mulheres serem ouvidas. De poderem, sim, serem reconhecidas pelas batalhas que venceram. Porque a Lilian é uma potência em pessoa por tudo que ela fez por ela e pelos filhos. Agora, é diferente a gente falar em reconhecer e romantizar. Se tem uma coisa que a gente não tem que fazer com esse tipo de história, como a da Lilian, é glamorizar, né? Tipo assim, ah, que força! É usar aqueles adjetivos que, no fundo, podem ser até cruéis, tipo, guerreira. E falar que ela é uma pessoa que correu atrás e que mais pessoas deveriam ser assim, blá, 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 blá. O que a gente tem que ressaltar é que cada vez menos mulheres tenham que passar por isso sozinhas. E assim, talvez um dos principais motivos, também, de histórias como essa serem importantes é pra que homens que se relacionam com mulheres que estejam ouvindo isso, tomem a consciência de que essa é uma mudança que parte de vocês. E não estamos falando só de ser responsável na sua paternidade. Estamos falando também de tomar a frente e mudar as conversas nas rodas de amigos. de falar sobre isso entre vocês, porque talvez assim, a maneira como alguns recebem a mensagem comece a mudar. Porque é muito mais fácil um cara ouvir o que um amigo está sugerindo pra ele do que uma mulher falando isso pra ele. Porque ainda a gente tem o quê? Uma mentalidade muito machista. E aí a Lilian ali se vendo sozinha, né, preocupada com a criação dos filhos, ela começou a pensar como seria a vida deles daqui a alguns anos. Foi aí que ela decidiu que iria fazer alguma coisa pra que a vida melhorasse. Tanto pra ela, quanto pra família. Aí foi que eu pensei pensando nessas coisas, eu falei, vou tentar fazer um curso ou alguma coisa que me dê um futuro. Eu sempre quis fazer faculdade, nunca parei de estudar, sempre lia muito no ônibus, no trem, em momentos que eu tinha aqui de tranquilidade, sempre, 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 sempre. Mas a minha autoestima sempre foi muito abalada por isso, por eu ser mãe sozinha, por eu cuidar dos meus filhos sozinha. Quando eu fazia uma entrevista de emprego a pessoa falava, mas quem que fica com seus filhos? Quem que cuida dos seus filhos? Sabe? Como se eu não tivesse um valor, assim, as pessoas não me davam um valor, sabe? Quando eu tava nessa questão aí do trabalho, que eu não sabia o que que ia ter no futuro e tudo, né? Foi que eu fui fazer o Enem de novo, agora já adulta, já com 20 e poucos anos, já quase 30. Mas aí eu fui fazer. Fiz a prova, mas assim, minha situação era tão precária que eu não tinha condições nem pra ir fazer a prova, sabe? Pra pegar um ônibus e fazer a prova, eu não tinha. Consegui no primeiro, não tinha como pagar alguém pra ficar com meus filhos, porque sempre eu ia fazer o freelancer, ele ia cobrar, sei lá, 50 reais. Eu sabia que 10, 15 reais ia ser da babá. Depende da pessoa que ia ficar com eles, mas tinha que ter esse, toda essa organização pra eu conseguir. Então, se eu for fazer a prova do Enem, eu não tenho, não recebo nada por isso. Então, eu não tenho de onde tirar. Era essa a minha situação na época, sabe? E foi por um bom tempo, assim. E aí, eu consegui, juntei um dinheirinho, separei, peguei uns fililantes, separei um dinheirinho, consegui fazer o primeiro dia da prova, mas eram dois dias, aí no segundo dia eu não ia conseguir ir. Fiquei bem chateada. Mas aí, uma amiga minha veio assim, e ela tem moto, ela veio, uma amiga minha que estudou comigo no ensino médio, e ela foi, ela falou, não, eu levo você, você vai fazer essa prova. E aí, ela me deu um pacote de bolacha, bolachinha assim, aquelas sem recheio, e uma garrafinha de água, cara. Foi isso, até hoje eu lembro que isso assim, pode não parecer nada, entendeu? Sabe, não foi nada. Mas pra alguém que não está acostumado a ser cuidado de maneira nenhuma, aquilo pra mim foi tudo, sabe? Eu falei, eu vou ter alguma coisa pra comer, não vou chegar em casa com meu estômago vazio, minha amiga trouxe uma água, trouxe uma bolacha pra mim, cara, todo mundo ali tinha alguma coisa pra comer, todo mundo veio, sentou e veio fazer a prova. Eu já não tinha esse, não tinha nada, era só eu e eu, entendeu? E ela veio, essa aí é minha amiga, muito minha amiga, a Ingrid estudou comigo no ensino médio, a gente é amiga até hoje, obviamente, né? Essa é daquelas pra ter sempre do lado, viu, Lilian? Agarra a Ingrid pelo braço e não deixa essa mulher embora. Mas que bom que a Lilian teve esse apoio nesse dia, porque a cabeça dela já estava cheia de preocupação. Os filhos tinham ficado em casa sozinhos, porque não tinha com quem ela deixar e além do mais, ela não tinha nem almoçado pra eles terem o que comer. Foi só a bolachinha da Ingrid, a garrafa de água e nada mais. E aí, gente, como que alguém, um ser humano, me fala que a concorrência é de igual pra igual no vestibular desse? Sério. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, mas acho que vocês já entendem, né? E já sabem bem a nossa opinião sobre meritocracia. A gente nunca deixa de falar aqui que a gente é extremamente contra. Maior mentira da história. Exatamente. Mas assim, voltando agora pra história, a Lilian fazendo um vestibular contra uma pessoa que veio de escola particular, morando com os pais, roupa lavada, comida no prato, é mais ou menos Davi contra Golias, né? Citando aqui passagens bíblicas, não sei se é passagens bíblicas, agora ficou na minha cabeça. Mas deve ser alguma coisa de igreja, com certeza. O bom dessa comparação, ou ruim, no caso, vai da sua perspectiva. É que ela já dá um spoiler do que aconteceu, né? Aí fiz a prova, depois eu me escrevi no... Saiu o resultado, me escrevi... O resultado a gente não tem a referência exatamente, então a gente não sabe se foi bem, se foi mal, depende, né? Porque às vezes é extraordinariamente bem, você acha que tirou uma nota mais ou menos, você não consegue bolsa, né? Fiz, me escrevi no ProUni, coloquei lá três opções, uma na UFSCar de Pedagogia e letras na UNIP de Sorocaba de manhã e na UNISO à noite, também letras, letras português e inglês. E aí, quando saiu o resultado, demora um pouquinho, né? Tem aquela lista de espera, aquela coisa toda. Eu achei que eu não ia conseguir nada e as três saíram pra mim, as três da UFSCar pra Pedagogia, da UNIP Bolsa Integral e da UNISO Bolsa Integral também. Eu fiquei tão feliz que aí sabe quando você... Realmente eu não tava esperando uma coisa dessa e eu achei que eu não ia ter opção nenhuma e no final das contas eu sou eu puto escolher. Foi muita emoção e eu não tinha nem com quem falar, sabe? Como é que eu vou falar pros meus filhos a magnitude disso? Eu não tinha nem como explicar pra eles, entendeu? O que tava acontecendo, que finalmente alguma porta abriu, finalmente as coisas iam melhorar, finalmente a vida ia mudar, entendeu? Aí eu fui contar pra minha família, minha mãe, né? Que mora aqui em Sorocaba também e a primeira reação dela foi mas aí o que você vai fazer com seus filhos? Mas na época era aquela coisa, gente, eu só queria que alguém vibrasse comigo, entendeu? Que alguém viesse. E tem um amigo meu que ele até é youtuber agora, não sei se vocês conhecem, a Lorelay Fox, é daqui de Sorocaba também, fez ensino médio comigo, é meu amigo também até hoje e eu sempre conversei com a mãe dele, que a mãe dele é um amor e falei pra ela de como eu tava me sentindo, eu falei, nossa, queria tanto que alguém, uma pessoa viesse e falasse assim, parabéns, sabe? Uma. Aí ela veio e falou comigo, aí ela falou assim, contei pra ela, né, o que aconteceu e dos problemas que poderiam vir, que aí eu comecei a ficar cheia de coisa, como é que eu vou fazer faculdade, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho passe de ônibus, eu não tenho nada. E ela falou assim, olha, ela falou assim pra mim, por áudio mesmo de WhatsApp, ela falou assim, olha, os problemas vão vir, mas você não precisa pensar nesses agora, sabe? Fica feliz, você conseguiu, a vida vai melhorar, ela falou assim, agradece o universo, sabe? E ela falou assim, os problemas vão vir, na hora que eles vierem, você resolve um de cada vez. Agora Lilian, a gente vai ter que ter um pacto, você vai ter que trazer a Lorelay pra contar a história dela aqui, porque a gente é muito fã, a gente gosta muito do conteúdo dela. Convite ao vivo não se recusa, hein? Mas olha, me deu uma vontade de estar dentro dessa história ali, pra dar um abraço na Lilian quando ela recebeu a notícia, sabe? Nossa, o que eu ia elogiar e venerar essa mulher não tá escrito. É absurdamente incrível o que ela conseguiu fazer. Passar em três faculdades, sendo uma federal, depois de tudo que ela viveu, é algo assim, pra bater muita palma, aplaudir de pé. Ainda bem que ela teve outras pessoas depois que trouxeram uma palavra de alegria e de acolhimento nesse momento também. E ela seguiu esse conselho que ela ouviu ao pé da letra. De pouquinho em pouquinho, espinho por espinho, a Lilian foi conquistando suas vitórias diárias. Grandes ou pequenas, não importava. Por exemplo, desde conseguir um trabalho só pra poder comprar o caderno, até usar a bicicleta da prefeitura pra ir do trabalho até a faculdade. Ela foi, assim, incansável. Ela ainda conseguiu um estágio remunerado pelo próprio Estado, e aí o dinheiro desse estágio ia todo pra pagar as pessoas, né, as babás que ficavam com os filhos dela enquanto ela tava trabalhando e estudando. Mas foi, sabe aquela coisa, tipo, não, agora é um sonho, entendeu? Agora é o momento do sonho, é agora, é agora que eu vou conseguir. É minha chance, é minha oportunidade. E aí, terminei a faculdade E aí eu entrei muito feliz, eu lembro, assim, quando eu entrei na escola como professora, foi muito emocionante pra mim pensar que eu pisei naquele chão, a primeira vez que eu pisei naquele chão como professora, sabe? Eu não, eu, tudo que, todo o preconceito que eu já recebi ou todas as coisas que já passaram ficaram pra trás porque era aquele momento, sabe? E aí cheguei, dei minhas primeiras aulas lá de português e inglês que é o que eu dou aula agora. No final das contas foi tudo muito bom, trabalhei o primeiro mês, trabalhei bonitinho, metodinha, aí comecei a, não sei lá no segundo mês que eu fui receber, quando eu recebi meu primeiro olerite que a gente recebe, é online assim, dá pra ver, eu peguei e mostrei meu olerite pros meus dois filhos, os dois, abri junto com eles, eu abri junto com eles e falei, olha, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente passou, a distância, a questão de babá, porque tem muita coisa pra ser resolvida, eu falei, tudo aquilo que a gente passou, todos aqueles anos que vocês viram a mãe virando madrugada, fazendo trabalho, fazendo coisa, tudo aquilo tá, deu resultado aqui, sabe? Agora a gente pode ir no mercado e comprar o que a gente quiser, meu louco. Ai gente, o que mais que a gente pode falar da Lilian, né? É simplesmente lindo ver a alegria que transborda nas falas dela hoje em dia. A gente não conheceu ela antes, mas emociona ouvir toda essa trajetória e ver que ela conseguiu chegar nos objetivos dela. E mais, né? E mais. Isso tá só começando, porque a Lilian é jovem e daqui pra frente é só pra cima. É curioso como parece que a história da Lilian é uma mensagem completa pra gente, né? Além de ser um chacoalhão pra gente falar mais sobre a maneira que a nossa sociedade trata as mães e principalmente as mães solo, é também uma história pra nos lembrar o quanto a educação é libertadora. Foi através do estudo que a vida dela mudou e agora é através do estudo que ela tenta mudar a vida de adolescentes. Só que pra além da mensagem bonita, também é importante a gente perceber o que fez com que a vida dela pudesse encontrar novos caminhos. O Bolsa Família foi o que me garantiu nesse entremeio aí entre pensão de filho, entre gastar o meu dinheiro todo do estágio, que era os 700 reais pra pagar duas babás, pra conseguir o passe de ônibus. O que me garantia lá pro meio, pro finalzinho do mês, conseguir comprar a minha mistura com leite pros meus filhos foi o Bolsa Família. Foi ele que me ajudou, foi ele que me salvou, sabe? Então a gente, quando a gente tá numa situação de vulnerabilidade, essas políticas públicas são as poucas coisas que salvam a gente pra ter um piquinho de dignidade. E, poxa, as pessoas ainda usam isso pra atacar, entendeu? Falar que a mãe que recebe o Bolsa Família vai fazer um filho atrás do outro. Cara, é 70 reais. Entendeu? É 70 reais. Agora piorou ainda que eles diminuíram o acesso, mudaram o nome, continuam o mesmo projeto, mudaram o nome, diminuíram o valor, cortaram gente do programa. É um absurdo tão grande, mas o Bolsa Família, o ProUni, acabou me levando pra lugares assim que eu não conseguiria chegar sozinha, sabe? E é isso, na verdade, é um trampolim, porque o pessoal acha que é bengala, você vai ficar naquilo pra sempre, eu não recebo mais Bolsa Família. A partir do momento que eu entrei como professora do Estado, eles cortaram, nem se eu quisesse eu não tinha, entendeu? Mas, poxa, não preciso mais, e é muito bom falar não recebo mais o Bolsa Família, enquanto eu precisei, eu recebi, e quem me pergunta eu falo, enquanto eu precisava, eu recebi o Bolsa Família, e foi, me salvou em vários momentos, recebi o Bolsa Família, fui bolsista e entregado do ProUni, e não tenho vergonha nenhum disso, pelo contrário, enquanto eu precisei de ajuda, eu aceitei ajuda. A Lília não podia terminar esse episódio com fala mais certeira, né? Com certeza. Agora, quando você estiver conversando com alguém e alguém começar a falar besteira em relação a programas como o Bolsa Família, ProUni, você manda esse episódio aqui, pra pessoa ouvir, porque na real, eu acho que quando as pessoas soltam críticas que nem fazem sentido a programas como esse, na verdade, elas não estão incomodadas só com o programa, né? Elas são incomodadas com as possibilidades que essas políticas trazem, que nesse caso é ver a Lília chegar onde ela chegou, né? Hoje formada, com outra estrutura de família, levando educação pra outros jovens, então que a gente possa valorizar as políticas públicas que causam transformações reais na vida das pessoas. Lília, a gente tá cheio de orgulho de você. Total. E a história da Lília me lembra uma história que é muito particular, que no caso é da minha mãe, né? Mãe solo, criou três filhos e fez de tudo pra criar três filhos sozinha. Bolsa Família foi muito importante pra, principalmente na minha infância, na adolescência da minha irmã, meus irmãos são mais velhos, né? E pra minha mãe, talvez o ProUni, né? Ela acabou não se formando em nenhuma faculdade. Mas essas ações afirmativas serviram pra mim, pra minha irmã, sabe? Então, assim, cara, se eu tô aqui hoje apresentando um podcast junto com a Lê, é porque minha mãe batalhou muito lá atrás e a gente teve apoio de políticas públicas certeiras, né? Não essa bizarrice que fizeram com o Bolsa Família que só vai até dezembro desse ano, por incrível que pareça, em ano de eleição. Inclusive, dona Fátima, quando que a gente vai trazer sua mãe pra contar a história aqui? Eu já cobrei ela, eu quero muito gravar. Tá na hora, né? Pode ser um podcast. Eu já cobrei ela, só que ela fica se fazendo de tímida, ela não é nem um pouco tímida. Então, agora tá aqui o convite feito ao vivo, ó. De novo, o convite ao vivo não se recusa. Gente, comecem a cobrar a gente lá nas redes sociais que aí eu mostro pra ela. Que aí ela vai se sentir pressionada a gravar, entendeu? Antes de dar tchau, ou não esquecer não, e a louça? Ouviu lavando louça hoje, gente? Histórias pra ouvir lavando louça. Eu amo que eu recebo direto, assim, ai, ouvi hoje o episódio e eu tava caminhando. Eu falei, e a louça? E a louça? Eu quero saber da louça, não quero saber da caminhada. Não, e a gente, eu garanto, quando você ouve lavando louça, fica muito mais fácil de lavar louça. É um incentivo, é uma ajuda. Isso aqui é cientificamente provado pelas vozes da nossa cabeça. Brigadeiras à parte, muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. É muito importante ter aqui toda semana pessoas que estão de peito aberto pra conhecer mais histórias e pra pensarmos juntos uma possibilidade, um futuro melhor, né? Alimentar nossa esperança e batalhar pra gente viver num lugar mais justo, com pessoas mais felizes. Inclusive, porque esse ano é um ano muito decisivo, né, gente? Mas a gente vai falando, daqui a outubro a gente vai falando pouquinho em pouquinho, né? E, gente, quem quiser conferir mais histórias, é só procurar a gente nas redes sociais, arroba historiadeterapia em todas, ou também lá no nosso site, historiadeterapia.com. E vem pro grupo do WhatsApp com os apoiadores mais lindos, amorosos, o grupo mais acolhedor que eu conheço, pra participar é só entrar no site, apoia.se barra historiadeterapia.com.br Lá tem todas as indicações pra você fazer parte do grupo e receber as histórias com antecedência. Isso. E, assim, é legal você receber as histórias lá com antecedência e tudo mais, mas o apoio também ajuda com que a gente continue aqui contando histórias e procurando mais histórias de mais lugares que inspirem, que nos emocionem e que tragam pautas sociais importantes. Então, é uma via de mão dupla aí, né? É isso. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau.